Bruno, você não acha que o mundo seria muito chato se todos os sons fossem iguais? Cara, imagina assim... Ou então... Imagine se todos os sons da natureza fossem ou agudinhos demais ou gravidos demais. Você não acha que ia ser um pouco chato? É, o legal é ter um monte de som diferente, né? Os sons mais pesados, que nem os beijos. Os sons mais levinhos e agudos. Você sabe dizer um bicho que tem um som muito pesado, que tem uma voz muito grave? Uma voz muito grave. É. O leão. Isso, o leão, Bruno. Mas tem outros bichos também. Tem outros bichos, uns bichos muito grandes, assim, tipo um urso colar. E o elefante. O elefante, claro. O elefante é um bicho muito pesado, muito grave. Olha a elefante. E você trouxe ela. Olha que linda a nossa elefantinha. Ela é uma elefantinha, porém muito pesada. Mas existem também aqueles outros bichinhos mais agudos, né? Que poderiam ser... Tipo assim, uma cigarra. É. Um passarinho. E também aquelas formigas que elas caminham, às vezes, muito rápidas. Mas elas são muito agudinhas. Não é? A gente podia tentar fazer para as crianças hoje. Pode ser para os bebês, mas também pode ser para aquelas crianças um pouquinho mais velhas, né? Mas vocês vão tentar adivinhar para a gente quando é o momento que os animais estão tocando naquela região dele muito grave. E não quer dizer, tipo, isso. Você é meio sumiço, isso. Você também fez um som bem feio, né? É, para fazer uma coisa bem assim. Ah, isso também é grave, mas é mais bonitinho, né? E aí a gente também vai descobrir o momento que aqueles bichinhos muito pequenos, que tem uma voz muito aguda, rezando a tocar... Olha, minha querida, minha querida, essa é a música. Olha, deixa eu passar a música. Essa é a formiguinha. E esse aqui é o elefante. Isso! Então, bora fazer aquela música. Bora fazer a música dele. Eu acho que o Cris vai amar essa música. Porque ele gosta muito de tocar no tambor, que também é um som muito grave. Bora fazer para ele. Valeu. Vou lá colocar a música no play, então. Vou lá colocar o play. Não tem hora não, hein? Não tem hora não, hein? Não tem hora não, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.